Uma descoberta genuinamente brasileira que vai salvar muitas vidas. É um antídoto para veneno de abelhas. Não tem no mundo. Oito pessoas já receberam medicamento ainda em fase experimental. Uma delas escapou com vida de um ataque brutal de centenas de abelhas. O ataque aconteceu no meio do mato. De repente, milhares de abelhas. Camila levou mais de 400 ferroadas. A sensação é, sinceramente, é a sensação que você vai morrer. Camila foi salva e levada a um hospital. Mas o veneno das abelhas, que nessa quantidade realmente é capaz de matar, ainda estava agindo no corpo dela. Chegou bastante sintomática e ela corria risco de morte. Camila foi salva por um medicamento 100% brasileiro, que ainda está em fase de testes. Ela foi a primeira pessoa no mundo a receber o antídoto contra o veneno das abelhas. Camila foi atacada pelas abelhas na fazenda onde morava com o marido, em Avaré, no interior de São Paulo. Em agosto do ano passado, ela saiu com o marido, Roberto, para procurar uma vaca desgarrada. O animal tinha caído num barranco que estava ao lado de um enorme tronco de árvore. A gente desceu contra a torre para poder amarrar a tora e puxar, para poder tirar a vaca do lugar, que com o guincho não dava. Daí nós amarramos a tora com um cabo de aço e meu marido puxou. O que o Roberto e a Camila não sabiam é que o tronco era oco. Olha aqui. E aqui dentro havia uma imensa colmeia, tão grande, que ocupava até a metade do tronco. Quando o trator começou a puxar, as abelhas saíram e atacaram Camila. Como o trator tinha uma cabine fechada, Roberto não viu o ataque e continuou arrastando o tronco morro acima. Não vi, porque ou você presta atenção na tora ou no caminho, você pode ver que é torto. O ataque começou lá embaixo, a uns 50 metros daqui, num lugar que hoje está tomado pelo mato. Foi de lá que a Camila saiu, subindo essa encosta e tentando fugir do ataque das abelhas. Ela passou por aqui, foi o tempo todo perseguida pelo enxame, que fez outras vítimas pelo caminho. A vaca, que estava caída ao lado do tronco, recebeu tantas ferruadas que não resistiu. Foi morta no mesmo lugar onde estava o tronco, então já teve um prejuízo financeiro. Era uma vaca boa de leite. Era uma das melhores do meu plantel. E depois no caminho, mais duas vacas ótimas. Uma estava aqui, e hoje só está a ossada dela. Só está a ossada aqui, só está a lembrança. O ataque às três vacas desviou parte do enxame e Camila continuou caminhando, tentando escapar das abelhas. Então, eu segurei meu cabelo para cima, porque eram 80% das abelhas na minha cabeça. Segurei o cabelo para cima e só tirei a do olho. Você nem conseguia enxergar de tanta abelha? Nada, nada. Aqui assim, ficou cheinho de ferrão. Roberto só percebeu o que estava acontecendo quando desceu do trator. A hora que eu olho para trás, assim, mais ou menos uns 50, 70 metros daqui, eu vejo a Camila com o corpo inteiro coberto. Parecia uma roupa camuflada de abelha, que nem apicultor mesmo. Coberto. Coberto. Ela segurando o cabelo, desesperada. Nesse momento, ele enfrentou as abelhas para ajudar a mulher. Camila se lembra das dores terríveis que sentia. É, assim, em questão de tanto de dor, é você pegar uma faca e passar no seu braço. Quando chegou ao hospital de Avaré, Camila foi medicada. Mas o veneno das abelhas já tinha caído na corrente sanguínea. Colocaram já o soro na veia na hora, com antibiótico, corticóide na veia, para ver se cortava efeito, não estava cortando. O veneno das abelhas é tóxico. Em grandes quantidades, ele causa coceiras, calor, dor de cabeça, taquicardia e vômitos. No limite, a pessoa atingida sofre insuficiências respiratória e renal. De que os pacientes picados por abelha morrem, geralmente, aqueles que são vítimas de múltiplas picadas de abelha? Eles morrem de insuficiência renal. Até hoje, não existe um antídoto aprovado pelas autoridades para combater o veneno da abelha. Quem foi picado muitas vezes trata apenas a dor, com analgésicos, por exemplo. Foram 28 vítimas fatais no Brasil apenas no ano passado. Camila ficou internada dois dias e não melhorava. Até que uma enfermeira falou sobre um novo tratamento que estava sendo desenvolvido pela Unesp, a Universidade Estadual Paulista, em Botucatu, a 80 quilômetros de Avaré. Camila foi transferida para o hospital da universidade. Quando chegou aqui no hospital, o estado de saúde de Camila era considerado muito grave. Por causa da ação do veneno, as funções renais dela já estavam bastante prejudicadas. Mas havia uma alternativa, se submeter a um tratamento inovador. Tomar um soro, um antídoto, que nunca havia sido testado em humanos. Camila topou o desafio. O médico que atendeu Camila explicou a ela a importância do procedimento. Camila, esse soro contra o veneno de abelhas, a gente não tem como saber se ele funciona ou não. Nós estamos estudando só para saber se ele é seguro. E você vai ser a primeira pessoa na face da Terra, o primeiro ser humano na história da medicina, a receber esse soro. Estas imagens mostram Camila recebendo o antídoto na veia. Roberto também estava lá. E se lembra de como a ação do soro foi rápida. Foi a mesma coisa que tirar com a mão. Entrou doente, agora, minuto um, segundo um. No final dos 120 minutos, zero. Perfeito. Desinchava. Desinchou, fisionomia mudou, o semblante, o olhar, você já começa a perceber. A equipe médica comemorou. A primeira aplicação do antídoto tinha sido um sucesso. É uma pesquisa 100% genuinamente brasileira, porque o produto foi feito por pesquisadores brasileiros, O estudo clínico foi feito por pesquisadores brasileiros, e isso é inédito. A pesquisa começou quase 20 anos atrás, no Centro de Estudos de Venenos e Animais Pessonhentos, da Unesp. Nós partimos de uma tecnologia já existente no grupo para outros tipos de soro, e passamos a pesquisar um soro específico para picadas de abelhas africanizadas. A maioria das abelhas brasileiras tem origem africana. Elas chegaram ao país na década de 50, quando um pesquisador importou abelhas para fazer experiências. Soltas na natureza, as abelhas africanizadas acabaram se tornando a espécie dominante. A fabricação do soro começa nos apiários. Vestidos com o traje que protege das picadas, nós acompanhamos o trabalho de coleta da matéria-prima para a fabricação do antídoto. Nossa presença incomoda as abelhas e logo somos cercados por milhares delas. Fico imaginando como a Camila se sentiu quando foi atacada. A equipe agora, o que eles estão fazendo aqui, é justamente uma etapa fundamental nesse processo, nessa pesquisa para a produção do soro, que é justamente a coleta do veneno da abelha. Isso é feito com esse equipamento? É uma placa de madeira com os filamentos de arame por cima e uma placa de vidro por baixo. Então nós estamos ligando aqui uma corrente elétrica, que a hora que a gente ligar, saber se forem passar para entrar ou sair, elas vão tomar um choque. E não morrem? Não morrem. Então essa é a vantagem desse coletor elétrico. O que provoca esse choque? Ele provoca uma contração da musculatura do ferrão. E aí uma parte do veneno que é armazenado em uma espécie de uma bolsa, ele é liberado e cai na placa de vidro. O professor Ricardo Orsi explica que a coleta do veneno requer cuidado e paciência. Aproximadamente 10 mil abelhas esgotando o conteúdo da sua bolsa de veneno no coletor para que eu tire um grama de veneno seco, ou seja, que a água evapore e eu rasgo os cristais depois. Depois de coletado, o veneno seco é enviado para o Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro, onde doses são aplicadas em cavalos. Os animais recebem o que os cientistas chamam de veneno purificado, ou seja, sem o agente da dor. O procedimento é parecido com o que dá origem às vacinas e a remédios contra outros tipos de veneno. Os cavalos do Instituto Vital Brasil são usados na produção de soro contra picadas de serpentes, aranhas, escorpiões e, agora, abelhas. O cavalo é um animal grande, que tem um volume de sangue bastante grande e ele produz anticorpos naturais contra o veneno de qualquer um desses animais que você está querendo produzir. E aí você tira o sangue do cavalo e vai limpando esse sangue, vai fazendo a extração só dos anticorpos que interessa para você. Uma ampola do soro com 10 mililitros é suficiente para neutralizar o veneno de 100 abelhas. Se for aprovado em todos os testes, o antídoto estará disponível na rede pública de saúde dentro de aproximadamente um ano. Se nós conseguimos distribuir este produto nos pontos estratégicos da rede SUS do país, a gente vai salvar vidas. Porque o problema é o tempo que o paciente é acometido pelo acidente e o tratamento. Em mais alguns anos, o remédio desenvolvido pelos brasileiros poderá ser testado em outros países para exportação e produção. A primeira etapa para liberar o antídoto é que ele seja testado em 20 pessoas que receberam múltiplas picadas de abelhas. Hoje a gente está numa etapa chamada de fase clínica 2, onde nós estamos testando a segurança do produto e estabelecendo a melhor dose eficaz. Aí você tem que aumentar o número de pacientes, passaremos para em torno de 100 ou 150 pacientes, num número maior de cidades no país, para realmente comprovar estatisticamente se é um produto eficaz. O soro hoje está disponível experimentalmente em hospitais de Botucatu, Tubarão, em Santa Catarina e Uberaba, em Minas Gerais. Depois de Camila, sete pessoas atacadas por enxames já receberam o tratamento e todas se recuperaram muito bem. Camila sabe que teve a vida salva pelo antídoto e agradece aos pesquisadores. É muita gratidão. Por que você está emocionada? Ah, porque eu vi a beira da morte também, né? E hoje eu estou aqui. Graças a eles. Graças a eles e Deus que tem colocado a ideia na cabeça deles. Graças a eles.